Vamos lá pessoal, beleza? Ivan aqui do canal Opinião Investimentos Vamos falar sobre o PVBI11, relatório gerencial, outubro de 2023 Começou em julho de 2020, fundo bastante tranquilo Vamos dar uma olhada nas questões aqui O que interessa, não tem muito o que falar, não tem grandes novidades Já fiz outros vídeos, vídeos mais de atualização, claro, sempre tem alguma coisa boa para ser falado PVBI é um excelente fundo, já tem outros vídeos de PVBI Vou deixar os últimos dois na descrição do vídeo e na tela final Para a gente acompanhar a evolução do fundo, está evoluindo bem Só que é interessante ressaltar, esse vídeo não representa uma recomendação Nem de compra, nem de venda do Ative o Cetáus Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal Ative as notificações, deixe suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários Pagou agora no dia 8 de novembro, R$0,70 por cota A gente vai logo no tabelão do Status Invest Começou o ano de 2023, pagou R$0,57 R$0,71, R$0,72 em agosto de 2023 R$0,67, diminui um pouquinho em setembro A partir de outubro de 2023, fixou Aparentemente está fixado em R$0,70 por cota Bom, vem aumentando aos pouquinhos ao longo do tempo PVP de 1,01 já passou Vem falando do PVBI já há bastante tempo Quando ele ainda estava abaixo do valor patrimonial Só agora já passou Não significa que você não possa comprar mais Lembre-se que a tendência, ele volta Uma liquidez média monstra, R$4 milhões por dia R$128 mil cotistas Olha aqui, se pegar no último ano, realmente deu um pump danado Mas ele é aquele que desce, sobe, desce, sobe Mas no último ano tem só subido Interessante olhar a mínima Em um ano R$85,00 e a máxima R$108,00 Ainda não está na máxima Já deu uma caidinha aqui Nos últimos, digamos assim, desde mês 9, 15 de setembro Chegou e depois começou a cair Mas esse preço de R$85,00 é imbatível Ou seja, em 90, eu compro ali com força Mas lembrando que esse é o meu análise De repente não é o teu critério A vacância física do fundo está em 9,5 Ok, 100% receita média ponderada pelos contratos Pelo tempo remanescente, esse 4,5 também ok Está dentro do padrão da indústria Traz um conforto maior para o cotista Ativo União O fundo assinou dois contratos de locação para ativo Considerando isso tudo 9,5 de vacância Que é uma outra forma de olhar o histórico de por cota Dividendo em yield Dividendo pago sobre o valor da cota Ele se mantém mais ou menos Não tem grandes sobressaltos O número de cotistas crescendo de forma saudável Ao longo do tempo Aqui estão os ativos 23 locatários Parque Tauras Faria Lima 4440 União Faria Lima Vila Olimpo Corporates De One aqui Recentemente incorporado E a maior parte da receita É que vai ser Parque Tauras aqui 51% Não gosto muito Não gosto Esse fundo está questão pra caramba Mas, enfim Eu não compraria ele nesse preço Estão pagando a 100 valor do patrimônio Porque eu acho que Uma concentração muito grande Em um ativo só Não gosto disso aqui não Mas bem localizado Tudo ali Em torno da Avenida Faria Lima Avenida Brigadeiro Luiz Antônio Avenida da JK Isso a gente quer top Isso que é a nata Da capital paulista Então aqui não tem como Ter vacância Na verdade o ideal era ter zero vacância ali Mas não sei como Que ainda tem 9.5 Tão tudo tão bem localizado assim Mas 99 é triplo A É que vem 51% ainda está com a Prevent Senior No dia quem sabe Já dá pra fazer nova missão Nova missão pra comprar Um novo imóvel Pra diluir esse Prevent Senior Na verdade falei em fazer nova missão Mas já está fazendo Estou gravando o iniciozinho De Estamos aqui Nessa fase Encerramento Período de negociação Direito de preferência Já está fazendo Esse início da oferta De subscrição Data limite para o encerramento Período de subscrição Liquidação da oferta Vai terminar Em maio de 2004 Você está fazendo Depois disso Vai ter como comprar Mais alguma coisa E diminuir Diluir essa Prevent Senior 95% de contrato típico Não vejo problema nisso aí Com relação aos locatários Locação por ativo 50% Tá ok São excelentes Que você tem o BS Tem uma renda mínima garantida aqui Mas enfim Pro cliente Senior Isso aí um dia vai melhorar Vencimento dos contratos 21% vence Agora em 2024 Vamos ver como que o fundo Vai se comportar Com esses vencimentos Dos contratos De locação Aqui tem os ativos Faria Lima 4440 Construção em 2011 Tem várias certificações Aqui ambientais O PVB É um fundo todo Ambientalmente sustentável Várias certificações E mais importante Aqui também A Vinda Brigadeiro Faria Lima Vila Olímpica Excelente localização Parque Tal Construção em 2028 Também certificações Ambientais Diferenciais sustentáveis Também Credo em 2020 Esse aqui O que está 100% Colocado para Prevent Senior O que tem 51% Da Receita Mas o PVB De Vicênio Era grande também Mas é algo a ser Observado sim União Faria Lima Adquirido em 2021 Também certificações Ambientais Ok Em Itaim, Bibi, São Paulo Excelente localização Vila Olímpica Na Vila Olímpica Também excelente localização Adquiriu Construção em 2023 Adquirido em Fevereiro de 2023 Também 107% Locado para Múltiplos locatários Muito bom Esse aqui também Excelente localização E 107% só A gestão pode correr Atrás Isso aí The One Adquirido em setembro De 2023 O mais recente Dele De um ano Também diferenciais sustentáveis 66% Locado para Múltiplos locatários Também Em Itaim, Bibi, São Paulo Construção em 2022 Então é um fundo Bastante interessante Mas Vê se na próxima emissão Ele consegue diluir A participação Da Preventicênio Então você já está vendo Aqui na tela final Os últimos dois vídeos Que eu fiz do PVBI Para você acompanhar comigo E acompanhar A evolução Desse interessante fundo Beleza? Obrigado por você ter ficado até aqui Eu espero ver você No próximo vídeo E aí